Fala pessoal, tudo certo? Meu nome é Richard e você está no canal AtinCulto. Galera, eu estou vindo aqui no começo para avisar que esse vídeo ainda continua sem facecam e que é a continuação da primeira parte do primeiro vídeo. Se você não viu um card aqui, vai estar em algum lugar aqui. É isso aí, vai estar em algum lugar aqui. Vocês dão uma olhada. A parte 1 está aí, tá? Lembrando que quando eu lanço o vídeo, ele geralmente sai em 360p, depois ele vai para 1080p. No caso, eu estou gravando em 1440p, só que o YouTube não está reconhecendo, então ele está em 1080p e 600fps. Por isso que os títulos vão estar meio incoerentes de acordo com o dia que eu postar, entendeu? Mas, enfim, espero que vocês curtam e, editor, rola a vinheta aí. Beleza, nossa segunda, né? Querida parte 2 aqui. Ou parte 3, eu não sei que parte vai ser. Ou provavelmente eu vou juntar todas elas. Porque o jogo deu uma parada para carregar e a gravação ela deu uma parada também. No caso, eu não liguei porque foi tipo uma mini travadinha porque está carregando o mapa. Mas, mesmo assim, cara, atrapalhou, né? Agora eu não sei se é a parte 3 ou a parte 2. Ah, mas vai sair no vídeo e o editor vai fazer um bom trabalho. Mapa do centro de detenção. Tá, beleza. Tem um negócio ali atrás, mano. Que merda. Ah, tem um mapinha agora, agora que eu estou vendo. Acabei de pegar o mapa. Preciso de uma engrenagem. Ok, né? Tem tanta porta que eu não sei para onde que eu vou, mano. É só que eu vou para cá primeiro. Me sinto mais inclinado. Realmente, eu estou de lado aqui. Munição, pelo menos, é o que não falta, né? Eu estou lotado de munição aqui. Tá, não vou ler. Quero que se dane, inclusive. Eu não sei se isso é um jogo canônico ou não canônico. Eu tenho que pesquisar um pouco mais. Ah, aqui é a engrenagem aqui. É embaixo desse negócio. Só que falta energia. O que é isso aqui? Aqui estão os meus menus de armas. O que eu acabei de pegar? O que é isso aqui? Tornicate. É atadura que retém sangramento. Ah, tem sangramento nesse jogo. Então eu posso morrer também, tipo, sangrando. Não simplesmente... Caja de peças. Não simplesmente eu vou usar uma arma e vai acabar, né? Melhorar ou trocar os slots de armas. Tá dando... Melhorar a minha rendiga. Pronto, melhorei. Melhorar a rendiga, né? Até porque é o que eu mais uso, né? Quero lugar para salvar. Trancado pelo outro lado. Se tá trancado pelo outro lado, não tem nada pra mim aqui. Vambora. Preciso de energia, né? Ow! A câmera me bugou e me jogou pra... Vamo lá. Show. Ah, eu não ligo. Essa mina é bem mais útil que a outra, né? Tem o pé de cabra? Opa, o que que é isso? Algumas caixas terão de ser destrancadas. Mova o cursor para encontrar o ponto para destrancar. A posição do ponto de destrancar pode ser determinada pela cor do cursor e pela vibração do controle. A primeira caixa trará uma dica dos pontos... Tá, que se dane. Opa! Foi. Às vezes vão ter dois mais pontos, né? Pra destrancar. Totalmente vermelho. Opa, amarelo. Aqui vai. Ah, que merda! Era do lado. Não, não. Vamo de novo. É aqui, ó. Não é mais. Ah, merda! Cara, eu vou acabar deixando isso aí de lado, mano? Mas que merda, véi! Como é que eu vou acertar isso? Acertei! Nossa, foi quase fora, inclusive. Que merda, véi! Bom, pelo menos eu posso passar... Ah, estou de munição. Eu posso passar isso aqui pra ela daqui já? Deixa eu ver. Ah, já foi pra ela. Beleza. Se o cara vier, eu posso, né? Bater nele. Isso é bom. Não tem nada aqui. Tá separada da Claire. Ela não pode passar, né? Estranquei. E embora. O que foi? Ah. Ah, tá. É, abriu a porta aqui no caso. Estava fechada, né? Beleza. Eu tenho duas ervas. Ela passou realmente o estojo? Passou. Tenho muita munição. Tenho uma 12. Minha vida tá cheia. Beleza. Eu tô indo bem até. É um estilo Resident Evil 7, só que com a câmera em terceira pessoa. Trancado. Acabou, Cam... Começa não, véi. Eu só não vou te xingar porque você é mais útil que a Ashley. Opa. Mais uma erva. Ela é mais útil que a Ashley, tem que ir pro esquivar. Calma, 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 calma. É, eu ia esquivar pra dar um tiro nele, mas não deu muito certo, então eu tive que ir na faca. É meio ruim acertar na cabeça deles. Ah, uma nota, véi. Não vou parar pra ler, né, mano? Eu só não gostei. Como eu falei, a câmera de tiro é ruim. Não me apetece muito. Beleza. Desviei. Foi. Mas só desviar aqui, né? Só conferir se... Tem nada, né, filha? Escutando barulhos. Mais um tourniquete. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, filha! Sai daí, desgraça. Só vem. Nossa, como assim eu desviei? O cara não morre. O cara não morre. Morreu. Deixa eu jurar que eu vi alguma coisa brilhando aqui. Ali, ó. Topazio. Beleza. Eu não vou usar a vida agora, mano. Eu tô bem ainda. Por mais que eu tente com essas coisas chatas na tela aí, eu tô bem. Eu acho. E espero também. Vamos ver se... De onde que esse cara veio, mano? Ele veio daqui? Ele veio daqui. Tem uma nota aqui que eu não quero ler. Beleza, eu vou abrir isso aqui e vou finalizar o vídeo, tá, galera? Eu não sei onde é que salvo, mas qualquer coisa eu jogo de novo. Não, é aqui. Opa, é aqui. Não é. Cara, é horrível pra abrir isso aqui, mano. Não é aqui. Não é aqui. É aqui, mano. Beleza. Caixa de peças. Isso aqui vai pra ela, né? Eu tenho que tá passando. Ah, beleza. Tá aberto. Tá aberto. Eu tenho que achar um lugar seguro pra parar. É aqui mesmo. Galera, então é isso aí. Se você gostou do vídeo, não esqueça de clicar no gostei. Avalie o vídeo positivamente. Inscreva-se no canal se você não é inscrito. É isso aí. Valeu. Falou. Um abraço. Até mais. Tchau. E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti